Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música O presidente brasileiro, Lula da Silva, disse que quer fechar acordo entre a União Europeia e Mercosul até o fim do primeiro semestre. O projeto de acordo de comércio livre entre a União Europeia e os países sul-americanos do Mercosul foi finalizado em 2019, mas nunca foi ratificado devido a preocupações com a política ambiental brasileira. Lula da Silva disse durante a visita do Sanceler Alemão à Brasília que quer fechar acordo até o fim do primeiro semestre. Nós vamos trabalhar de forma muito, mas muito dura, para que a gente possa concretizar esse acordo. Alguma coisa tem que ser mudada. Ele não pode ser feito tal como ele está lá. Nós vamos tentar mostrar ao lado europeu o quanto nós somos flexíveis e queremos que os europeus mostrem para nós o quanto eles serão flexíveis. A desflorestação e os incêndios na Amazônia subiram acentuadamente sob o comando do ex-presidente Zair Bolsonaro enquanto esteve no poder até 31 de dezembro de 2022. Mas Lula da Silva já se comprometeu a fazer da preservação da maior floresta tropical do mundo uma prioridade. O Sanceler Alemão resumiu-se pela ambição em tão pouco tempo que Lula da Silva tem para que o acordo seja celebrado. Lembrou ainda que os dois países são tradicionais parceiros em comércio e investimentos onde mais de mil empresas alemãs atuam no Brasil. O Sanceler Alemão chegou ao Brasil na passada segunda-feira, concluindo uma visita à Argentina que começou no sábado e incluiu uma escala no Chile. O presidente brasileiro propôs a criação de um grupo de países que possam medir um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Nós temos que criar um outro organismo da mesma forma que nós criamos o G20 quando aconteceu a crise econômica de 2008 e o G20 foi criado para tentar resolver o problema da crise. Nós queremos propor um G20 para discutir a questão do conflito, sabe, Rússia e Ucrânia. Não interessa para ninguém aquela guerra, não interessa para nenhum outro país. A minha sugestão é que a gente crie um grupo de países, sabe, que tentem sentar na mesa com a Ucrânia e com a Rússia para tentar encontrar paz, sabe, para tentar chegar o momento deles pararem com a guerra. O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações pediu que a guerra na Ucrânia não permitisse que outras crises humanitárias fossem esquecidas. Muitas vezes esses percursos estão ligados a redes de tráfico e, portanto, elas não funcionam segundo uma lógica de racionalidade geográfica, mas sim de conexões para promover o tráfico de seres humanos, que é uma das atividades mais seriamente violadoras dos direitos humanos. Nós colaboramos com os Estados da região em melhorar as suas capacidades de controle, mas infelizmente há que reconhecer que muitas dessas redes que operam nestas rotas de migração clandestina têm meios muito poderosos e muito eficazes para fazerem o seu negócio à custa da vulnerabilidade humana. O que a OIM faz é, sobretudo, à saída do Darien, prestar a imediata assistência humanitária às pessoas que chegam em condições de saúde muito difíceis, desidratadas, com doenças, com ferimentos. O Darien também tem a ver com a Venezuela, porque nos dois últimos anos, com esses números recordes, 60% eram venezuelanos. Permitam-me que a tragédia do Darien... Permitam-me que lhe diga que para nós é muito importante que, compreensível a atenção à situação na Ucrânia, não nos faça esquecer que continuam a haver pelo mundo inteiro muitas outras crises humanitárias que exigem apoio e a mobilização dos doadores. E, claramente, a Venezuela e a situação na América Latina é uma delas. É necessário, cada vez mais, olhar para a situação dos refugiados e imigrantes venezuelanos nesses países, numa perspectiva da sua integração nas sociedades de acolhimento. Desde logo, o apoio de primeira linha, mas, em segundo lugar, é por isso que é importante a interiorização, porque isso permite aliviar a pressão sobre aquilo que eu chamaria os Estados da Linha da Frente, que são aqueles que recebem em primeiro impacto. A Alemanha ofereceu ao Brasil 35 milhões de euros para uso imediato em ações de emergência para proteger a Amazônia e as comunidades indígenas. Com certeza, os recursos do Fundo Amazônia serão deslocados para ações emergenciais. E as imagens que nós temos, elas são estarrecedoras de um abandono completo durante quatro anos. Não tenho dúvida que foi uma atitude genocida em relação às populações indígenas brasileiras. A ministra Schultz, da Alemanha, da cooperação, que está aqui para, mais uma vez, dizer o quanto a Alemanha está se dispondo a cooperar com o Brasil. Tanto aumentando os recursos do Fundo Amazônia, a parceria para o enfrentamento do problema com as populações tradicionais, mas também uma agenda de desenvolvimento sustentável na bioeconomia, na agricultura de baixo carbono, na ideia de abertura dos mercados para os produtos de base sustentável. O ministro das Finanças de Portugal disse que o crescimento de 6,7% em 2022 dá confiança sobre o andamento da economia ao longo deste ano. O governante admitiu que os resultados sejam melhores do que os projetados. Ao contrário do que muitos previam, a economia portuguesa não entrou em recessão e nós crescemos no último trimestre de 2022. Crescemos, isso significa que tivemos no global do ano de 2022 um dos maiores crescimentos económicos de que há registro, o maior crescimento económico em 35 anos. Das 12 economias da zona euro que apresentaram hoje resultados, Portugal é das 6 economias que apresenta resultados de crescimento positivo. Significa isto que na comparação internacional nós fecharemos o ano de 2022 com uma taxa de crescimento que será sensivelmente o dobro do que se registra na zona euro. Será colocada a Portugal como um país que no final de 2022 já recuperou bem dos níveis pré-pandemia, por isso estamos 2,6% acima dos níveis da pandemia de 2019, o que não acontece com outros países. Estes dados do crescimento mostram também, têm uma outra dimensão, é que nos dão mais confiança relativamente ao andamento do ano de 2023. Isto é, o fecho do ano de 2022, sem recessão, sem queda da economia, significa que nós teremos mais capacidade para podermos cumprir os objetivos relativamente ao ano de 2023. A inflação ainda tem valores que são elevados, por qualquer padrão, o que se traduz num desafio para a economia portuguesa, para as famílias portuguesas, para as empresas portuguesas. Mas este sinal do terceiro mês de queda da inflação é um sinal particularmente importante. Importante porque inverte uma tendência de crescimento sistemático da inflação, que foi aquilo que nós assistimos ao longo, desde meados de 2021 e durante o ano de 2022, e dão-nos alguma confiança de que esta trajetória de redução da inflação se prolongue, seja efetiva, ao longo do ano de 2023. A leitura global é que nós estamos já, podemos dizer, com confiança que estes dados que pelo terceiro mês apontam para a redução da inflação são consistentes com os objetivos que o Governo tem definidos de uma redução bastante significativa da inflação ao longo do ano de 2023. O ano de 2022 correu acima das expectativas e, sobretudo, o final do ano de 2022, os dados hoje conhecidos mostram uma economia que escapou àquilo que muitos agouravam que seria um processo recessivo no final do ano e, pelo contrário, mostraram a economia portuguesa a crescer e uma das economias que na zona euro mais cresceu, não só no ano, isso é indiscutível, mas também no último trimestre. E, por isso, isto mostra uma dinâmica da economia portuguesa forte neste último trimestre e com os impactos que isso tem para o desenvolvimento do ano de 2023, que será um ano com crescimentos inferiores àqueles que tivemos no ano de 2022, são essas as nossas projeções, mas o que é importante destacar é que estes dados que saíram em 2022 dão-nos confiança que as nossas projeções possam, que os resultados em 2023 sejam melhores do que as nossas projeções. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas apelou às associações portuguesas no Brasil que se candidatem a receber apoio financeiro dos programas de incentivo do Governo. Esta visita, que é a minha primeira visita oficial aqui ao Brasil, uma visita que eu desejei muito fazer, porque esta comunidade portuguesa aqui, que é residente, é grande, é grande em número, é um milhão de portugueses e dos outros descendentes, mas é também grande no dinamismo e na proatividade na promoção de Portugal aqui no Brasil. As expectativas são muito positivas. Primeiro, apoiar as associações. Nós queremos que as associações, que sabemos que algumas delas têm algumas dificuldades, e nós queremos apoiar no sentido de promoverem a cultura portuguesa. As associações aqui são muito fortes, não só no património que têm, como é o caso aqui da Casa de Portugal, aqui em São Paulo, mas também na dinâmica que imprimem. E nós temos apoios para candidaturas, Portugal terá no ano de 2023 900 mil euros para apoiar as associações, que sabemos que atravessaram muito difícil durante a pandemia e o que nós queremos é que essas verbas possam chegar com candidaturas das próprias associações. Segundo aspecto, apoiar os portugueses que aqui têm mais necessidades. Temos os elementos da nossa comunidade que estão envelhecidas, nós temos apoiado com um programa específico, que é o apoio aos idosos carenciados. O Brasil é, dentro das nossas comunidades, aquela que é mais apoiada. O ano passado foram 320 mil euros de apoio a estes idosos carenciados. Portanto, continuar com esse apoio social, que é muito importante, e criar condições para aumentar a dinâmica económica entre os dois países. Essas são as minhas expectativas e, do outro lado, encontro boa vontade e desenvolvidade para que tal possa acontecer. Há aqui uma grande dinâmica económica. Existem aqui no Brasil 19 câmaras de comércio e nós queremos incrementar estas relações comerciais, porque nós temos relações, eu diria, de grande proximidade, porque somos um povo irmão. Temos grandes relações no movimento associativo e na integração dos portugueses que aqui residem e na promoção que fazem da cultura portuguesa, mas também a questão económica é também um passo que queremos continuar e acrescentar valor àquilo que já existe. O que eu vejo é uma grande vontade e, quando há grande vontade, essa grande vontade faz acontecer e eu estou certo que esta vontade irá criar dinâmicas e as dinâmicas vão acrescentar valor às relações que já são excelentes num espaço comercial que nós queremos incentivar. As positivas com o Governo do Brasil são sempre positivas, independentemente do Governo que esteja, é sempre positivo porque isto é uma relação histórica que nós temos e queremos sempre uma grande proximidade e eu, como Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, é nesse sentido que vou falar, a nossa relação com o Governo do Brasil é sempre na defesa da nossa comunidade. Queremos ter sempre boa relação, boa interação, porque se tivermos uma boa relação, uma boa interação, a comunidade portuguesa aqui será melhor defendida e estão abertas as expectativas para que isso possa continuar no futuro. Teremos já agora em abril uma cimeira lusa-brasileira e, portanto, será muito importante para reforçar esta ligação e, com isso, eu diria que a nossa relação, que sempre foi uma relação excelente, irá continuar no futuro porque estão criadas todas as condições. Em Portugal, o Governo PS de maioria absoluta foi desgastado por uma sucessão de casos que atingiram alguns ministros e secretários de Estado. Confrontou-se ainda com uma conjuntura de subida da inflação. 30 de janeiro de 2022, António Costa segura a segunda maioria absoluta para o Partido Socialista em 45 anos de democracia. O povo votou e o PS ganhou. Rompendo com uma coligação à esquerda e a ter de lidar com novos partidos na oposição, a maioria absoluta foi explicada pelas outras forças políticas pela falta de união à direita. O resultado que tivemos está muito longe daquilo que entendíamos que íamos ter. Este é um mau resultado para o CDS. O resultado do Bloco de Esquerda é um mau resultado, é uma derrota e neste partido encaramos as dificuldades tal como elas são. Somos a terceira força política em Portugal. Este é também um mau resultado por causa do resultado que teve a extrema-direita e o Chega e devemos abordar isso também com clareza. Portugal merecia mais esta noite, mas a direita não soube estar à altura das suas responsabilidades. Nestas eleições soube dois partidos que podem cantar vitória porque atingiram os seus objetivos. O preocupa. Deixa-me dizer as frases completas. Não importa. É a eventual maioria absoluta do Partido Socialista. António Costa, eu vou atrás de ti agora. Eu vou atrás de ti agora. A esquerda mobilizou-se através do voto no Partido Socialista para evitar que o PSD pudesse nomear o Primeiro-Ministro. E à direita isso não aconteceu. Apesar de tudo o que diziam de nós, que vinha aí o fascismo. Temos igual que é nisto ao South-Deutsch, sabe-me. Rá, vão dizer ao South-Deutsch. Chava só portugueses casaco. Allas em português aí, chava só portugueses casaco. Cada deputado racista eleito no Parlamento Português é um deputado racista a mais. Gabriel! Gabriel! Acho que vai ser o deputado mais racista de Portugal. É conversa de derrotado. A partir de agora nós falamos só com o PS e com o PSD. O resto já não nos interessa agora. Foi uma vitória da humildade, da confiança e pela estabilidade. A estabilidade deu lugar a quatro remodelações, onze exonerações e à entrada de 14 novos governantes em apenas 10 meses de legislatura. Ao fim de um ano de maioria absoluta, os partidos questionam como pode o Governo demonstrar-se de tal forma instável. Este Governo é incapaz de se focar e de dar estabilidade à governação. É um conjunto de casos que se sucedem em Catadupa numa enorme atrapalhada que marca este ano da governação e por isso é um Governo de atrapalhada. Isto acaba com um Governo cheio de casos, de casinhos, de corrupção, de incompatibilidades que têm manchado a autoridade política dos governantes sem que estes se preocupem em dar qualquer explicação sobre os casos, refugiando-se no seu estatuto ou no segredo de justiça. Tem três características. A primeira é a incompetência e a segunda é a incapacidade e este Governo tem uma característica muito sua a que se juntou a estas duas que é a da instabilidade. Talvez não fosse tão previsível que um Governo de maioria absoluta se fosse revelar ser o Governo mais instável dos três governos de António Costa. E não podemos continuar a ter dinheiro a ser perdido, seja para fenómenos de corrupção, seja para casos e casinhos ou até mesmo agora com as jornadas que vamos ter com a vinda do Papa a Portugal, mais de 6 mil milhões de euros. Isto é completamente um absurdo, tendo em conta as circunstâncias em que o país se encontra. A primiscuidade que existe entre poder económico e poder político, ou membros do Governo que estão em funções públicas, depois passam para o exercício de altos cargos, empresas e grupos económicos, portanto é reflexo desta opção política. Desbaratou a confiança dos portugueses. Temos vivido um clima de grande estabilidade política e o Governo, ao invés de se concentrar naquilo que era essencial num ano que foi difícil, que era a resolução dos problemas das pessoas, das portuguesas e dos portugueses, viu-se envolvido num conjunto de casos de demissões de membros do Governo, detrapalhadas, que me levam a dizer que este ano foi verdadeiramente uma decepção do ponto de vista político. Entre os tais casos e casinhos, conta-se a demissão de Carla Alves, enquanto secretário de Estado da Agricultura, que esteve no cargo durante apenas 26 horas. Conta-se também a demissão de Miguel Alves, enquanto secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, depois de várias semanas de polémica em torno dos processos judiciais de que foi alvo pelas atividades enquanto autarca de Caminha. Já a 4 de janeiro deste ano, registrou-se a quarta remodelação, surgida depois de se saber que Alexandra Reis, então secretária de Estado do Tesouro, tinha recebido uma indemnização da TAP no valor de meio milhão de euros. A saída arrastou as demissões do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e do respectivo secretário de Estado, Hugo Mendes. João Galamba, até aí secretário de Estado do Ambiente e da Energia, passou a ministro das Infraestruturas e Marina Gonçalves passou a ministra daquela pasta. Se Costa suspendeu para já a dança das cadeiras, a oposição diz alto e para o baile. Nós estamos preparados para se o senhor Presidente da República, porque é ele que tem a competência constitucional de avaliar do regular funcionamento das instituições, o senhor Presidente da República achar que deve haver eleições, nós estaremos preparados para isso. Ninguém, penso que falo por todos os meus colegas, que sejam líderes parlamentares ou líderes políticos neste momento, acredita que o Governo dura aos quatro anos, apesar de o habituem-se, António Costa, acho que todos nos habituámos é que vai haver mudanças de Governo no decurso deste período e isso é um sentimento de instabilidade muito grande que é responsabilidade do Governo. Se o Governo não diz ao país, vamos discutir o país do futuro, não só na economia, mas também no Estado de Direito e também na democracia e também na luta contra a corrupção, acaba por ser apanhado na voragem dos dias. Tem uma maioria absoluta, tem a maioria dos Presidentes de Câmara, tem a maioria dos Presidentes de Junta de Freguesia, tem a maioria dos eurodeputados, tem condições únicas para não desbaratar do ponto de vista político esta oportunidade e temos um Governo completamente virado para os seus problemas internos, para os problemas dos seus ministros, para os problemas das senhoras e dos senhores secretários de Estado. Este ano foi o ano do caos nas urgências, em particular nas urgências de obstetrícia, é o ano do caos nas escolas porque os professores não conseguem ver respondidas as suas reivindicações de há anos e é portanto um Governo que está a falhar nas promessas que fez de governação. No início de ano marcado por manifestações e greves de enfermeiros, professores e trabalhadores da TAP, para o Partido Socialista é tão só natural que as remodelações aconteçam, lembram a boa relação institucional com o Presidente da República. Creio que nunca houve um período tão longo da nossa história onde o relacionamento entre Presidente da República, Assembleia da República e Governo tenha sido não só tão pacífico, mas tão construtivo como aqueles que têm existido nos últimos seis anos. Garantem também que a sucessão de crises de gabinete é o resultado de uma governação dinâmica e de constante atenção aos problemas internos. Se tivermos um bocadinho de atenção, em quase todas as pastas governativas nos últimos sete anos houve mudança de ministro e até ministros que tinham uma tarefa e passaram a ter outra. É evidente que surgiram casos que poderiam ter sido evitados se tivesse havido o cuidado e a prevenção adequadas. Faz parte da dinâmica, a renovação das equipas, periodidades diferentes durante os últimos sete anos. Temos que fazer uma boa gestão da equipa e o Primeiro-Ministro é quem é o Primeiro-Ministro que compete fazer essa tarefa. O próprio Sr. Presidente da República já reconheceu que é essencial preservar a estabilidade e a continuidade da ação do Governo e no Parlamento o PS dispõe de uma maioria confortável que também permite continuar a executar a sua política e o seu programa de governo. Na oposição, poucos líderes partidários resistiram à maioria absoluta. Rui Rio deu lugar a Montenegro. Na iniciativa liberal, João Coutinho Figueiredo foi sucedido por Rui Rocha. No CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Centres foi sucedido por Nuno Melo e pela perda de representação parlamentar. Os partidos concentram-se agora em apontar o que chamam de autoritarismo socialista, que não permite o escrutínio na Assembleia. E é o próprio Partido Socialista que muitas das vezes serve de muralha para impedir vinda de membros do Governo ao Parlamento e por isso frustrando essa possibilidade de fiscalização. Esta maioria absoluta julga-se um poder absoluto, que tudo manda, que tudo pode, que tudo controla. E é isso que tem acontecido do ponto de vista do ano parlamentar. Quando fala de diálogo, vimos diálogo foi com o patronato e com os grupos económicos. E isso nota-se nos casos de Fernando Medina, de João Cravinho, de Eduardo Cordeiro e nos vários casos que já levaram admissões. E mostra que António Costa está cada vez mais cercado e cada vez mais sozinho. É preciso acabar com esta lógica de bipartidarismo, em que há apenas uma alternância entre partidos e não há umas alternativas. E, portanto, é preciso reduzir o peso eleitoral de dois grandes partidos. Esse peso eleitoral estar mais espartilhado por diferentes sensibilidades. E é um sinal de grande maturidade que a democracia portuguesa vai passar a dar quando os governos são constituídos após o entendimento de várias forças políticas. Sabem perfeitamente que a maioria absoluta foi muito contingente. Foi porque antes tinha fracassado a geringonça, que era a solução preferida de governação que tinha sido sufragada em 2019 por muita gente. E, portanto, o meu conselho ao PS é que pare de falar de maioria absoluta. E que governe como se não a tivesse. Bom, o primeiro garante que não pisaremos o risco sou eu próprio. Como tem acontecido, nós temos votado contra. E, quando nós votamos contra, os partidos da oposição têm sempre instrumentos de defesa das oposições. Mas não podem pedir ao Partido Socialista, quando discorda, que vote a favor. Isso não o faremos. Apesar das incertezas quanto ao governo, a oposição tem vários desafios concretos. A OCDE se caberá voltar ao Parlamento. À esquerda há a certeza de que a geringonça faz parte do passado. O xadrez eleitoral vai começar a mover-se já este ano com regionais na Madeira, prosseguindo em 2024 nos Açores e com as europeias, e no ano seguinte com as autárquicas. Se não houver antecipações dos calendários eleitorais, os portugueses votarão a ir às urnas por duas vezes em 2026. Primeiro para escolher o próximo Presidente da República e depois para as eleições legislativas. Mas isto, com certeza, absoluta. Apenas se o governo se aguentar até lá. Foram as informações de hoje. Voltamos na segunda-feira. Até lá. Tchau. 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 Tchau.